Hoje especialmente mulher, os amigos vão se tratar do jeito que você merece ser tratada Como se trata uma mulher de verdade, é com um lanço e um copão na mão Daquele jeito mulher, caramba, eita É que nós gostamos de fumar e foder ao mesmo tempo É que nós gostamos de fumar e foder ao mesmo tempo Dá um grito nessa porra que quer fazer um casalamento É sempre metendo, os pais dela metendo a cinta, os moleque metendo a pica Novinha do caralho, sossega essa periqueta Novinha do caralho, sossega essa periqueta Novinha do caralho, sossega essa periqueta Na via do caralho, tu cega essa periqueira É pican, 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 pican na séria Ei DJ Bila, novamente cachorro, novamente Ei DJ Bila, de novo DJ Bila, não tô aguentando mais DJ Bila Só dá você na parada DJ Bila Só dá pra ela DJ Bila Hoje especialmente mulher, os amigos vão te tratar do jeito que você merece ser tratada Como se trata uma mulher de verdade, é com um lance e um copão na mão Daquele jeito mulher, caramba, eita É que não gosta de fumar e fuder ao mesmo tempo É que não gosta de fumar e fuder ao mesmo tempo Dá um grito nessa porra, ninguém quer fazer um casalamento É sempre metendo Os pai dela metendo a cinta, os moleque metendo a pica Na via do caralho, tu cega essa periqueira Novinha do caralho, tu cega essa periqueira É pican, 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 pican na séria Ei DJ Bila, novamente cachorro novamente Ei DJ Bila, de novo DJ Bila, não tô aguentando mais DJ Bila Só dá você na parada DJ Bila Eu dá pra ela DJ Bila Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí